Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas. Gente, hoje eu quero trazer para vocês aqui uma novidade que acaba de sair referente justamente a Black Friday. A DirecTV GO está fazendo uma promoção super bacana. Ela reduziu os preços dos seus pacotes por até 50%. É isso mesmo que você ouviu, 50% de desconto durante 4 meses. Mas eu vou passar para vocês rapidinho como é que isso vai funcionar. A antiga DirecTV, que agora se chama DGO, liberou uma série de ofertas para a Black Friday 2022. Estas ofertas incluem principalmente desconto nos planos à la carte para adicionar canais à sua grade de programação. As assinaturas integrantes incluem Telecine, HBO Max, Lion Gates e Combate. Alguns desses descontos, eles são válidos somente por 4 meses. Enquanto o canal de esportes do Grupo Globo tem o preço promocional sem prazo determinado. E os preços estão bem convidativos. Quero passar para vocês agora. Mas antes de mais nada, gente, eu queria pedir para você que ainda não é assinante, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, faça o comentário. Enfim, não deixa de fazer parte da nossa família, beleza, gente? E não esquecendo também de se inscrever no nosso segundo canal, Cantinho da Jane, por favor. E os preços, gente, estão bem convidativos mesmo. A Telecine baixou o preço de R$ 29,00 por R$ 14,95. 50% de desconto durante o período de 4 meses. E a HBO reduziu de R$ 27,00 por R$ 13,95. Já o Lionsgate, antigo Starsplay, foi de R$ 14,90 por só R$ 7,45. E por sua vez, o canal Combate pode ser assinado por uma mensalidade de R$ 24,90. E lembrando que os extras podem ser adicionados diretamente das configurações da sua assinatura, na conta da DirecTV Go ou DGO. E os valores adicionais serão acrescentados à assinatura padrão, que custa R$ 89,90 por mês no plano mensal ou R$ 1.049 no plano anual. A DirecTV Go ou a DGO é acessível por meio do seu site oficial em computadores ou nos aplicativos para Smart TV, que pode ser da Samsung, LG, Apple TV, Roku, Elsys, Amazon Fire TV ou Android TV. E também pode ser acessível pelo Chromecast ou baixando o aplicativo direto da Google Play ou da Apple Store. E lembrando que para os clientes novos, você tem acesso durante 3 dias gratuitos para você conhecer o que eles têm de melhor. Então é isso, gente. Isso que eu tinha para vocês é bem rapidinho mesmo. A DirecTV Go está com a promoção de até 50%. Ela, no clima da Black Friday, já disponibilizou esse desconto para os novos clientes. Ela, que já tinha um pacote super bom, como o plano mensal, que era o Combo, que já tinha um desconto que era de R$ 109,90, ficou por R$ 89,90. O plano anual por R$ 1.049. E o plano mensal, R$ 89,90, com mais de 70 canais ao vivo, canais de esporte e com acesso até dois dispositivos ao mesmo tempo. Então é isso, gente. Uma notícia bem rapidinha que eu tinha para vocês. DirecTV Go com desconto bem bacana, 50% de desconto na Black Friday. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa aquele like para a gente aí e se inscreva no canal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.